Música Galerinha, salve salve Sejam bem vindos ao meu canal Pra começar os procedimentos já peço logo deixa um like Se inscreve no canal E hoje nós vamos conhecer Uma das maiores feiras livres que existe no país Essa daqui é conhecida como a Feira do Pau Olha a feirinha da Baixa do Fiscal Sei lá Vamos passar por ela Aqui você pode encontrar de tudo amigão, tudo Fogo, então Aqui você encontra de tudo, tá ligado? Produtos pra bicicleta Roupa Pra cá, ó pneu de carro, raizzeruda Novinho, ainda balanceado Produtos pra banheiro Ó decoração Olha aí, babeador, banana, todo mundo é assim Aqui se acha de tudo Sandálias havaianas Tudo, miga Cochete Refrigerante Refrigerante Sapato Tênis Uma roupa Que você encontra de tudo, miga Que você encontra de tudo, miga Ventiladores Som Desodorante Peça pra furadeira Misericórdia Roupa Roupa de criança Roupa de adulto Aí Pneu de moto Misericórdia Você acha de tudo aqui, a bolsa A bolsa é 20 Material de construção Bota Aqui se encontra de tudo, miga E aqui você tem que ficar ligado Que aqui os caras é tudo rato Tem a galera que é de boa também Tem as pessoas que vem vender coisa aqui Por exemplo, água de coco, água mineral, essas coisas São de boa As outras aí devemos tomar cuidado Que não sabemos a procedência Então A gente toma cuidado Aqui se encontra de tudo Aqui meu amigo Wesley Quer dizer que você é repórter agora né Não é, agora eu tô profissional Tô assinando carteira aí Quer trabalhar pra mim não Só não, só tudo que é mal contrário E aí meu querido Beleza Deixa um Um legalzinho Tá filmando Que você da última vez É, da última vez você Deu Deu sorte o meu canal a você E aí como é que tá a feira Estourado Outro vídeo Deu 1.500 Foi 700 e poucas pessoas Isso aí E aí como é que tá a feira Amanhã esse vídeo Tá no canal Pode olhar lá Valeu Tchau, tchau Valeu Isso aí galera Essa daqui é a feira do pau Feira do rumo Aqui de Salvador O que você acha de tudo Tá indo em sapato Tudo Pia velha Vase sanitário velho Que é o mercado livre Mais popular de Salvador Galera que a gente conhece No dia a dia de mototaxi E é isso aí galera Essa daqui Essa daqui é a feira do rolo Na cidade baixa A feira do pau Conhecida I don't wanna be a girl When you keep saying you're sorry I don't wanna be a girl 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 Eu não wanna be a girl Obrigado.